No episódio anterior, você foi convidado a entender o que é a fome e que ela pode ter consequências irreversíveis como a morte. Neste episódio, eu convido você a refletir sobre as consequências da fome no corpo humano, principalmente em crianças. A fome na infância, a falta de nutrição, leva indivitavelmente ao não desenvolvimento cerebral. Leva a perdas irreparáveis no desenvolvimento ósseo. São crianças que têm ractismo nutricional. A merenda escolar é a única refeição do dia para muitas crianças. Isso é o que aponta uma pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O cenário reforça a importância da merenda escolar. Hoje você vai na alimentação escolar das escolas públicas brasileiras e você vê alimento. É um prato de comida com arroz, feijão, carne, salada. Isso foi um avanço gigantesco e isso garante a alimentação de muitos alunos. Se por um lado há um grande esforço para combater a fome, por outro há preocupação com os vilões da alimentação. Todo o nosso corpo, o funcionamento dele depende do que a gente se alimenta. Então hoje a gente preconiza muito uma alimentação que seja com pouca quantidade de produtos industrializados, os ultraprocessados e assim por diante, pelo número imenso de doenças que eles causam. São produtos que na nossa legislação até considerados alimentos e normalmente a gente vai no supermercado e você vai encontrar esses produtos nas prateleiras de alimentos, que na verdade são produtos que tem muito pouco do que a gente chama da origem primária do alimento e que ele não consegue trazer nutrientes para a nossa alimentação, muito pelo contrário. Traz um nível elevadíssimo de sódio, de açúcares, de conservantes e de outros ingredientes artificiais que hoje as pessoas dizem, não, eu estou comprando alimento. Mas na verdade aquilo não alimenta, não te nutre. Ele não consegue matar a tua fome. Mas quem são os responsáveis pela fome no país? O Brasil é o maior produtor e maior exportador de suco de laranja, de café, de carne bovina e de açúcar. Mas também ele é o segundo produtor de frango, inclusive o maior exportador de comida processada, o terceiro produtor de grão de soja, o quarto produtor de leite em pó, o quarto produtor de carne de porco, de leite de vaca, o quinto produtor de leite de vaca e o sexto produtor de chocolate do mundo. Quer dizer, num país que tem esse nível de produção e produtividade, como é que a gente consegue explicar 125 milhões de pessoas passando necessidades, no sentido nutricional, na sua alimentação? Por que este desequilíbrio, por que essa desigualdade entre os seres humanos? Por que alguns têm muito o que comer e outros não têm nada o que comer? Então a fome é uma realidade extremamente difícil de ser aceita do modo como ela vem sendo. É verdade que crescemos em muitos aspectos, mas nós temos ainda no Brasil, no Paraná, inclusive no sudoeste do Paraná, temos pessoas passando fome. No próximo episódio, qual o nosso papel no combate à fome?